hum aonde? ali ali sumiu? cadê a tete? ó 60 fps é por causa do corte em ó eu lembro que sai um feto daqui de dentro o que? não é bem um feto mano capítulo 10 ó direita mano direita ó ele ali ó ele ali ó foi que isso? eu atirei uma vez só com a arma saiu logo 3 balas sem nexo mas é mano é assim mano ó bicho aqui ó bicho aqui bora chega no pau omae wa mou shindeiru NANI TROLEI ai o tempo ta olhando normal ainda o bicho é corajoso vai quem é raio de ser primeiro nossa olha no banheiro olha aqui no banheiro dá pra matar daqui pô mata mano mata ae matou matou pô então tá limpo tá limpo sei lá mano ah viado eu vou pro outro lado aqui hein vai mano oi ah posso dropar eu dropei pega aqui pega aqui porra não mano tô pegando sabonete aqui tô pegando sabonete tem uma seringa aqui pra quem quiser peguei peguei o sabonete aqui no chão aqui ó ó tamo num shopping o cara da caixa da cabeça mano hum aonde alí alí sumiu porra porra é só slender mei carai ele vai voltar mano ele tá bugado tem alguma coisa estranha com o doutor pânio entra porra ai ah é sobre não é com bichinho gritando né olha que arma aqui ó é sobre o doutor não é com não ai vamos pegar tudo aqui pra correr tem alguém batendo na porta eu to escutando também como é galera mano é a porta de ferro aqui mesmo é a porta de ferro aqui é por aqui que eu vi ó é por um canto que eu vi aqui ó é por aqui ó é por aqui ó é por aqui ó ai carai o cara do machadão meu deus deus do céu o cara eu fui com o coração tão tranquilo fui sem maldade nenhuma fui sem maldade nenhuma o bicho veio dar machadão na minha cabeça o bicho veio com mais de mil pô com o machado pra trás pô tem um cara que fica bugado nessa porta aqui ó é o cara da motocera ah é o cara da serra né ah não você de novo cê é meu cê é meu rapaz morreu não vai nele de novo caramba cadê o truque que tem mano o cara do machado outra vez mano aonde eu vou solar esse filho da puta vou solar esse filho da puta eu tô com aquela arma de um tiro ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus o cara da serra ó mano que pega aqui a serra aqui ó aqui a serra aqui no chão dá um espacinho ai vai que ele vem macho deu uma bala deu uma bala ai desgraça quem morreu eu morri eu morri matei ele também caramba o bicho veio com tudo né é e agora eu tô perdido não sei onde é que vocês tem mais tem que subir tem que subir ah subir né é o segundo andar tá aqui 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 ó o caba super de face né mano me fala que são vocês que estão correndo aqui ai fica não já o que o que puta que pariu mano que vei caralho cê morreu não mandei de cara com o cara da serra é que perdoa de duas serras ou de uma serra do 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 de machado ai caralho eita porra estamos porra opa shotgun nossa velho puta que pariu cadê tu porra meu coração ta correndo ai que que foi mano que é você eu vi eu vi uma eu vi uma uma m4 ali em cima do vaso eu fui com tudo em cima dela eu caí dentro da armadilha aqui dentro aqui dentro trancado agora a porta trancou nossa mano é uns bichos de pontapé velho eles tão mandando uma bananeira toma rapariga que que foi mano eita os bichos ai a luz da bananeira que eu falei ele dá pesada aqui ó só quebrar essa tabu aqui O bicho tá pesado, o bicho planta bandadeira mesmo Que porra é de jogo é isso? Vou dar com pedaço de pau, rapaz Que não segura não, ah, já foi Tá, bora subir agora Pô, não pega a munição, pô, olha se tem munição Alguma coisa, né? Mas que a gente já passou já, não passou? Com certeza? Não sei Sim, mano, aqui foi o primeiro andar Ah, é mesmo Ah, é aquela porta que tava trancada, essa daqui Então, lá em cima tem uma parada, pô Que, ó, que tá assim, que precisa de uma chave Que aí, pede, alguma coisa que aí, pede, entendeu? A gente só abriu a porta agora Então, vamo embora? Eu tô sem bala pra nada, hein Vocês vão ter que ir na frente Ah, não, daqui é onde a gente veio Pela parte da frente Não, aqui é a parte de trás, ó A gente não veio daqui, não É por aqui mesmo que a gente tem aqui Cadê as balas, porra? É aqui, pra gente pegar aqui É aqui que a gente tem aqui? É, mano, é pra cá, é pra cá É, nesse portão, velho, aqui, ó É, paramos isso, mano Então, galera É, eu só vim aqui no final do vídeo Para pedir a vocês Uma coisinha que eu não sou muito de pedir Vocês sabem dos meus vídeos É, para compartilhar esse vídeo Esse vídeo deu muito trabalho de editar E se você deu aquela risada gostosa nesse vídeo E você tem aquele seu amigo escroto Que também gosta de, é Gameplay da zoeira e jogos de terror E você sabe que ele vai gostar desse vídeo Compartilha com ele É, compartilha em suas redes sociais Claro, se você puder e quiser, né Depende de você Se você vai querer compartilhar ou não E eu só tenho a agradecer a vocês Pelos 2 mil e quase 500 inscritos aí Que o canal tá alcançando E valeu Um forte abraço pra todos Tamo junto Fique na paz, hein Fique na paz, hein